A Priscilia Asbeck já está aqui com a gente, a gente está brincando, a gente vai falar agora, olha só, Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, saiu a regulamentação desse programa. O que é essa regulamentação? São basicamente as regras, como vai funcionar. Então a Priscilia Asbeck vai detalhar para a gente agora o que temos de informação até o momento e o que a gente ainda precisa saber, né Pri? Exatamente. Bom, a gente separou algumas telas aqui para facilitar o entendimento, porque são várias novas regras, mas a gente vai citar as principais aqui. São esses três principais, aqui eu estou só com o primeiro, mas são três principais benefícios que formam o chamado núcleo básico do Auxílio Brasil. Então essa primeira regra aqui prevê que as famílias com crianças de até 3 anos incompletos vão receber um auxílio de R$130,00 por criança e vai haver um limite de 5 beneficiários por família. Essa é uma das primeiras regras que foi chamada pelo governo de primeira infância. A segunda das principais regras desse núcleo básico é a composição familiar. Então jovens de até 21 anos incompletos matriculados na rede pública vão receber R$65,00 por integrante. Queria só detalhar aqui alguns pontos dessa regra. Então são famílias que têm gestantes ou pessoas de 3 a 17 anos de idade ou 18 a 21 anos de idade que estão na educação básica, então vão receber R$65,00. Isso é por pessoa, mas limitado a 5 beneficiários por família. E aí a gente vai para o terceiro ponto aqui desse núcleo básico, que é superação da extrema pobreza. Então se as duas outras condições não forem preenchidas, a pessoa não conseguir, a família não conseguir atingir aquela linha da extrema pobreza que foi atualizada e agora está em R$100,00, se a família não atingir com os dois requisitos anteriores essa renda de R$100,00, ela vai receber o valor do auxílio para chegar nesses R$100,00, mesmo sem cumprir os outros dois requisitos. E aí o valor mínimo é de R$25,00 por integrante da família. Então juntando essas três principais regras, existe esse chamado, elas formam esse chamado núcleo básico do Auxílio Brasil, mas além desse núcleo básico, existem outras seis regras que inclusive economistas estão criticando muito, falando que são penduricalhas, a gente vai falar sobre isso, mas que também vão fazer com que outras pessoas em outras condições também sejam beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Lembrando que nessas três primeiras regras, a família precisa estar abaixo da linha da pobreza que foi atualizada, passou de R$178,00 para R$200,00 e vale falar que a linha da extrema pobreza também foi atualizada, passou de R$89,00 para R$100,00. Se a família não estiver abaixo da linha da pobreza de R$200,00, ela não pode receber ou ela não recebe o benefício mesmo que se encaixe ali naqueles critérios que a gente acabou de mostrar. Bom, vamos falar sobre isso também com a Thaís Herédia. Thaís, ontem os seus fãs ficaram bravos comigo, viu? Ficaram. Porque eu falei que você estava com a cara de sono. Então, aqui, eu quero deixar as minhas desculpas registradas aqui, porque, imagina, a Thaís Herédia é uma musa aqui. Vamos falar sobre essas regras, então, que foram divulgadas no Auxílio Brasil. Essa assistência social que está sendo discutida agora, o que a gente pode falar? O que você acha dela? Olha, Marcela, boa tarde para você, Daniel. Boa tarde a todos. Eu estava conversando até agora há pouco com o Marcelo Neri, que toca o núcleo da Fundação Getúlio Vargas da FGV Social, que é um núcleo da FGV que estuda o ambiente social no Brasil, e pobreza e desigualdade especialmente. E ele fala, olha, é um programa que tem várias regras diferentes, é um programa que acaba sendo difuso demais e, pelo tamanho do país e todas as suas complexidades, a implementação do programa é que preocupa. Há um outro caráter que preocupa sobre o Auxílio Brasil, que é o fato dele ser ainda temporário. Ele vai valer até dezembro de 2022. E, a partir daí, como é que ele vai funcionar? Uma terceira preocupação do Marcelo Neri, que ele divide com outros economistas também que acompanham os programas sociais no Brasil. vai acontecer uma aglomeração de pessoas num vácuo de 100... vão ficar sem assistência. Hoje são 34 milhões de pessoas, a Priscila estava falando disso agora, vai voltar para 14 milhões de famílias para depois, em dezembro, tentar chegar a 17 milhões de famílias. A grande questão é a seguinte, a expectativa é que a retomada econômica fosse capaz de resgatar essas pessoas com emprego, mesmo que fosse na informalidade. Mas, o que nós estamos vendo agora da atividade econômica é um esfriamento e há uma grande dúvida se a dinâmica, se a velocidade, se o ritmo da retomada vai ser capaz de fazer esse resgate. Então, a questão da temporariedade, da complexidade da implementação, uma articulação necessária do governo federal com municípios, com governadores, programa para creche, por exemplo. Então, o Marcelo Nery lembrou hoje do bordão do Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil. Esse tópico específico, que demanda ali um acesso à creche para que as mães possam trabalhar, depende de uma articulação muito próxima do governo federal com as prefeituras. Como é que isso vai se dar? Então, é mais Brasil e menos Brasil ou mais Brasília? Enfim, no final das contas, Marcelo, eu acho que nós aqui que acompanhamos isso de perto temos dúvida. Imagina as pessoas que recebem e vão ficar sem receber. Ou aquelas que acham que vão passar a ter direito e não sabem. Ou aquelas que não conseguem fazer um plano de curto, médio prazo porque não sabem como vai ser a continuidade disso em 2023. Então, essa incerteza, ela já é injusta para a sociedade como um todo. Imagine para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Me chamou muita atenção aqui, a Priscilia Asbeck falou muito bem disso. A linha da pobreza, da extrema pobreza, subiu. Então, esse é um dos problemas que a gente vê, para a gente analisar quanto que vai ficar o valor, que ainda é uma interrogação. Pri, os outros problemas apontados por gente que estuda o programa, que viu de perto ali e fala assim, olha, o Bolsa Família não foi melhorado. Pelo contrário. O que mais? Acho que tem a questão da educação, de saúde. Isso é ponto importantíssimo de destacar. Exatamente. Queria destacar primeiro esse aspecto geral e aí eu queria também acreditar quem que falou isso, porque não fui eu exatamente que pensei isso. Foi o Flávio Sireno, que é cientista política. Carla Bronzo, que é também especialista em políticas públicas. Bolsa Família são dois grandes especialistas em políticas públicas e nesse assunto sobre Bolsa Família. E o que eles falaram? Então, a Carla, por exemplo, ela falou que não se sabe exatamente qual que é a quantidade de beneficiários que vai se chegar com essas novas regras, que não se sabe exatamente qual que é o valor médio que vai se chegar. Então, tem ainda essa indefinição entre os economistas sobre o valor que vai atingir e a quantidade de beneficiários. E o que ela disse é que, com essa questão que você colocou, Dani, de aumentar a linha de pobreza e linha de extrema pobreza, o que se sabe é que deve aumentar o número de beneficiários e o número de valor. A elegibilidade aumentou, mais gente entra no programa. Porém, o que está acontecendo? O programa está ficando com um monte de penduricalhos, não tem regras claras sobre a condicionalidade que o Bolsa Família tinha para educação e saúde. Então, é como se o programa perdesse qualidade, colocasse mais gente para dentro. Então, o que ela falou é que o Auxílio Brasil não melhora o Bolsa Família, ele faz uma erosão do Bolsa Família, criando um novo programa que é insustentável. Esse ponto é importante porque a gente tinha o condicionamento do Bolsa Família que era olha, filho tem que estar na escola, criança tem que ter tomado a vacina. Agora, isso também... É, eles têm ainda, assim, até o Flávio Sirena, ele explicou, o Bolsa Família, as regras do Bolsa Família foram colocadas no Auxílio Brasil. Ele está lá dentro. Mas eles colocaram um monte de outros penduricalhos. E o que a professora Carla explicou é que, assim, ainda não se sabe exatamente qual vai ser o papel da assistência social. Esses detalhes que eram muito importantes no Bolsa Família para, por exemplo, aquele assistente social que ia ali na casa das pessoas, ali, por exemplo, de uma criança que estava faltando na escola. E isso ainda não está claro. Eles estão tentando entender. Então, assim, a percepção que ficou entre os economistas com quem eu conversei é que ainda está muito confuso. O programa, ele foi segmentado em novas regras. Então, com isso, de certa forma, ele perde um pouco da objetividade. E dos seis pontos, além daquele núcleo básico, daquelas seis regras novas que eles criam, queria destacar um aqui porque o nosso tempo é curto, não vai dar para falar de todos. Mas um que eles destacaram, os dois, e que eles falaram que esse ponto, assim, é terrível, que é aquele chamado o auxílio criança, auxílio criança cidadã, esse é o termo que eles usaram. Eles falaram que isso nada mais é do que um voucher creche. Então, eles pedem para as famílias que têm pais com carteira assinada, então precisa ter carteira assinada. Daí, eles dão esse auxílio creche, que vai ser de R$ 200,00, para que essas famílias que têm um integrante ali com carteira assinada, paguem uma creche privada. E pior, uma creche que é credenciada pelo governo. Então, isso vai incentivar... Mas qual governo? Credenciada por qual governo? Exatamente. Pelo município? E tem creche, né? Quem cuida de creche são os municípios. Tem carteira assinada? Tem creche? Exato. E quem vai fiscalizar, e assim, eles vão incentivando nessas várias regras, eles vão beneficiando quem está formalizado, que não é quem precisa, de verdade, do auxílio. Porque quem precisa do auxílio, quem precisa do Bolsa Família, não tem emprego. Então, essa é a questão. Não, é assim, quem é responsável por quê, né? Por qual atitude? O trabalhador brasileiro não é informal porque ele quer, ele é informal porque ele não consegue ser formalizado, né? Programa social, o sucesso do programa social é medido ao longo do tempo. Por isso a crítica tão forte ao fim do Bolsa Família. E ele depende da estabilidade também da economia. Não adianta você criar um programa que tenha a melhor política pública reconhecida, mas num ambiente de absolutamente instabilidade, que é a grande preocupação de hoje. Então, quem vai ser responsável pelo quê? Como é que vai ser a articulação entre os entes federativos? É mais Brasília e menos Brasil ou o contrário, né? Então, isso tudo, quer dizer, na implementação de um programa tão emergencial é que gera essa insegurança toda, não tinha como ser diferente. Aí, tá.